A duas semanas atrás eu postei um vídeo sobre o quinto jogador da FURIA e na ocasião eu citei que o time teria dois caminhos para trilhar, ou eles iriam atrás de um jogador experiente, baludo, focado em resultados a curto prazo, ou eles iriam para um caminho mais safe, focando em resultados a longo prazo, efetivando o CAI. Pois bem, hoje saiu a notícia de que a FURIA ACADEMY contratou um novo jogador, que no caso é o JG que jogava na W7M ACADEMY justamente pra ficar no lugar do CAI, o que levantou a bandeira que muito provavelmente a FURIA irá trilhar o segundo caminho e o CAI ficará no time principal. Porém, é importante ter calma nessa hora, meus amigos, porque não está claro se o JG virá pro time ACADEMY de forma definitiva ou se ele também será um complete até o CAI voltar. Mas a comunidade em grande maioria já ficou alvoroçada ao ver essa notícia, justamente porque ontem saiu uma notícia de que a FURIA, juntamente de outras orgs, receberam um investimento de 6 dígitos da Sport World Cup Foundation, que é lá dos Emirados Árabes, que estão investindo bastante nos esportes, etc. Com esse investimento, com a grana na mão, as pessoas deduziram que a FURIA utilizaria justamente pra poder comprar um jogador que eles quisessem, já que multa recisória não seria mais um problema, só pra acordar no dia seguinte e ver o CAI possivelmente ficando no time principal. Mas é como eu expliquei, rapaziada, nada confirma com 100% de certeza que o CAI será efetivado na FURIA, e mesmo se ele for, isso seria tão ruim assim? O vídeo de hoje, então, é pra gente falar da possível contratação definitiva do CAI na FURIA, esclarecer os motivos caso isso realmente vier a acontecer, e o que nós podemos esperar pro futuro de praxe, né rapaziada? Então, vamos lá! O canal tem o apoio do R.U.Skins, o melhor site de abertura de caixas do mundo, com mecânicas exclusivas aí pra você dar aquela profitada. Após logar no site com a sua Steam, vem aqui no código promocional e digita aí GUS pra tá ganhando 10% de bônus no seu depósito, e também vai ganhar um dolinho pra já começar a brincar no site, na faixa. E além de diversas caixas pra aprofitar, você também pode dar upgrade nas suas skins, ou ainda brincar no Defuse da C4, que é o melhor modo do site pra mim. E de quebra você pode abrir uma caixinha grátis todo dia aqui no site, só vem aqui no Daily Free e ser feliz. Então vem aproveitar o R.U., o link tá na descrição juntamente do meu cupom. A primeira coisa que é necessária entender é a vinda do J.G. para o time Academy da Fúria. Segundo a matéria da Dust2, ele já tá treinando com os novos companheiros e vai representar a base aí da Fúria pelos próximos competições que eles têm pra jogar. Ainda não é sabido se a chegada dele significa que o Kai não voltará para o time Academy no futuro, seja com uma promoção definitiva para o time principal ou uma negociação com outra equipe. Esse ponto é importante pra as coisas ficarem claras e a galera já acalmar um pouco os nervos aí, rapaziada. Não tem nada 100% confirmado ainda, né? O futuro do Kai está em aberto, não tem como a gente saber com exatidão o que vai rolar. Mesmo que isso signifique que as chances dele ser efetivado no time principal têm aumentado bastante. Era meio óbvio que um novo jogador iria entrar no time Academy porque eles têm compromissos aqui no Brasil, eles jogam campeonatos aqui. Nós só poderemos começar a pensar mais a respeito do futuro quando o anúncio oficial do J.G. rolar. Se a Fúria virar ali no anúncio oficial e falar assim, ó, agora o novo jogador está aqui, seja bem-vindo, vem definitivamente para entrar no lugar do Kai. Isso é uma coisa, mas se o anúncio virar e falar, nós estamos utilizando o J.G. aqui enquanto o Kai está emprestado, aí a gente já vai poder até ficar mais calmo. Então vamos lá, partindo para um cenário que o J.G. venha para o time Academy em definitivo. Quais as chances reais do Kai ser efetivado na Fúria principal? Eu diria que são chances bem altas, mas não é pelo motivo que vocês estão pensando não, rapaziada. Na minha opinião, eu acredito que a Fúria, caso ela realmente efetivar o Kai, será por falta de opção. Talvez eles não tenham conseguido encontrar um jogador que eles queriam nesse momento, sabe qual é? Aí eles tiveram que partir realmente para o plano B. Porque pensa numa parada, rapaziada, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não tem como comprar um jogador se a Org que ele representa não quer vendê-lo. Muito menos se o jogador escolhido não quiser ir para a Fúria. Esse é um ponto que eu levantei no vídeo que eu postei há duas semanas atrás. Eu até utilizei o exemplo do Insane naquele vídeo e eu utilizo ele de novo. Vamos supor que a Fúria vá atrás dele para comprar, está com a grana na mão, chega no MIBR lá e fala ó, eu quero comprar o Insane, qual é o valor, não importa o valor, eu quero comprar. E aí o MIBR fala, não, a gente não quer vender ele, não importa o valor que for, aí o próprio Insane também não quer ir. E vamos levar isso para um âmbito ainda maior. Vamos colocar aqui jogadores que estão em outros times grandes do Brasil. PEN, impossível eles mudarem agora. Imperial? Talvez ali, mas nem tanto também, acho muito difícil eles mudarem. Jogadores da Legacy? É uma opção, mas eles estão lá nos Estados Unidos montando um projeto lá, não sei se eles aceitariam o convite da Fúria sem bate-pronto. Então, mesmo com a mentalidade de querer comprar jogadores bons lá para colocar na sua line-up, não adianta nada se eles não quiserem ir para o seu time. Então, se ninguém aceita, qual saída sobra para a Fúria, tá entendendo? Aí vocês vão comentar aí embaixo, ah Gus, mas e os jogadores gringos? Eles disseram que estão dispostos a contratar gringos e tal. Bom, rapaziada, eles já deixaram bem claro que o foco é manter o time 100% brasileiro. Então, é melhor descartar essa opção ali de jogadores gringos no momento. Vamos ficar aqui na região do Brasil. E sendo assim, pode ser que eles irão efetivar o Kai meio que por necessidade mesmo. Não tiveram outra opção. E isso significa algo tão negativo assim? Bom, aí vai da interpretação de cada um. Ao meu ver, efetivando o Kai, eles irão focar em resultados a longo prazo. Enquanto o Kai continua ali a ser moldado pela Fúria, conforme o time precisa ele vai fazer. Os outros jogadores também continuam se adaptando ao novo estilo. E vamos utilizar a ESO Pro League como base. Um campeonato ali que eles já tiveram um tempinho maior de treino e tudo mais. Rolou algumas gafes nesse campeonato. Teve 3x0 pra Forza lá com o time montado ali às pressas no mix? Teve. Porém, nós também vimos ali uma certa evolução em alguns pontos. O próprio Cacerato teve uma performance muito boa durante todo o campeonato. Ele teve o melhor rating de sua carreira em campeonatos high tier, inclusive. É um sinal positivo que ele está se sentindo mais confortável, né? Ele ainda não tá 100%, ele ainda não é aquele Cacerato estrela que a gente costumava ver. Mas ele tá no caminho sem sombra de dúvidas. Esse, inclusive, é um ponto que eu trouxe no vídeo lá que eu postei também, rapaziada. Quem sabe, né? O Kai vindo, ele pudesse dar ali o espaço necessário pro Cacerato voltar a brilhar juntamente do Yuri. Que continua deixando a desejar. Ele ainda tá fazendo muita falta, de fato. Então, cara. Já que agora eles vão ter que focar em resultados a médio a longo prazo, nós teremos que esperar um prazo médio a longo prazo pra poder ver as coisas acontecerem. O lado negativo em tudo isso é a demora pra gente ver esses tais resultados. E dada a situação atual do time, que a gente já vem explicando aqui, já não é de hoje, né? A pressão já tá gigantesca e se eles forem jogar mais campeonatos ali e continuarem a ter resultados não tão bons, não conseguindo nem passar pra payoffs muitas vezes, tomando porrada do jeito que toma, a torcida vai continuar caindo em cima. E isso vai ser inevitável, cara. Sempre vai ter uma parcela da torcida bem revoltada. Eles vão ter que se blindar contra isso e, passando por cima disso, dá sim pras coisas acontecerem a longo prazo. Mas, não podemos esquecer que as outras possibilidades ainda estão na mesa. Pode ser que o Kai não fique no time principal, mesmo se ele não voltar pro time Academy. Nada impede de outro time estar interessado no Kai ali, já tá rolando negociação com a Fúria, só tá esperando o novo jogador vir pra poder comprá-lo. Um cenário onde a Fúria só tiraria ele do time Academy pra não devolvê-lo depois, deixar o cara sem contrato, livre no mercado, aí eu já acho muito difícil, sabe? Então, assim, caso ele não ficar no time principal nem voltar pra Academy, é porque outra org vai comprá-lo. E nesse cenário, as outras possibilidades voltam a surgir, rapaziada. Comprar um jogador ali, né, que seja efetivo, que traga resultados a curto prazo. Fora a questão do coach, que muita gente ainda tá achando que o Guerri vai ficar, e galera, não, ele não vai ficar. Já tá bem claro que ele só vai ficar no time até o final dessa temporada. Depois das férias ali de julho, depois que voltar lá pra segunda temporada do ano, o Guerri não estará mais na função de coach, ele vai ser promovido pra aquela outra função lá dentro da Fúria e tudo mais. Ele não fará mais parte nem da comissão técnica do time, ele só vai ajudar a contratar o novo coach. E aí, nessa questão do novo coach, é uma outra parada que a gente tem que parar pra pensar. Porque tem toda a parada do Cid, né, que existe toda aquela possibilidade dele vir pra ser o novo coach. Só que, sinceramente, rapaziada, se tivesse nos planos da Fúria colocar o Cid como coach, por que que ele já não está fazendo essa função ali do lado do Guerri? Por que que ele já não substituiu o Guerri? Ele poderia estar lá, pegando experiência, pegando casca, já ajudando ali da forma que ele pode. E como ele não tá fazendo isso, eu acredito que ele não será escolhido pra ser o novo coach. Então, é muito provável que eles irão também comprar outra pessoa ali. Mas, entra também naquela questão quem que eles vão comprar, rapaziada. Porque coach é uma outra parada que tá um pouco difícil de achar no momento. Os bons coaches estão contratados ali por outras organizações. E quem que vai sobrar no final das contas pra Fúria contratar? É realmente uma situação muito, muito complicada. Então, dito tudo isso, pra gente encerrar, vendo do que tá acontecendo e etc. Se eu fosse chutar, o que a Fúria vai fazer é efetivar o Kai. Eu falei isso no vídeo de duas semanas atrás. E o que a gente tá vendo acontecer agora só mostra pra gente que as chances disso rolar são bem altas. E, bom, rapaziada, não vai adiantar nada ficar revoltado quanto a isso. Porque, como eu expliquei aqui no vídeo pra vocês, pode ser que isso role meio que por falta de opção mesmo, sacou? A gente só vai ter a certeza completa ali quando os anúncios chegarem e tudo mais. Coisa que, acredito eu, não vai demorar muito pra gente ver. A situação realmente é muito complicada. É um baita de um pipinão na mão da Fúria aí, cara. Que eles vão ter que realmente dançar nos 30 pra resolver. Eu sei que é um discurso furado falar que precisamos ter paciência. Precisamos ali ver, né, esperar resultados aparecerem. Eu sei que a gente já tá esperando isso acontecer há muito tempo. E uma outra coisa que é importante eu deixar bem claro aqui. Eu vejo muita gente criticando o Fallen, que foi o Fallen que estragou a Fúria e pá e pum e pá e pum. Mas é importante vocês lembrarem que a Fúria já vem mal desde o início de 2023. O Fallen entrou na Fúria justamente porque o time não estava indo bem. Depois da semifinal do Major em 2022, quando virou o ano 2023, o time estava ruim com a line-up antiga. Então não é culpa do Fallen. Eles apenas estão tentando coisas diferentes com o Fallen. E até o presente momento nada encaixou 100% ainda. Muita coisa tem que mudar. Não vai ser só a entrada de um novo coach e um novo jogador. Mesmo se for o Kai, as coisas têm que acontecer de dentro pra fora. A gente tem que ver Yuri voltar a jogar como ele performava antigamente. Eu só tenho um receio de que isso não aconteça mais, sabe? Como o Ash falou num vídeo que ele postou ontem. Será que passou o auge do Yuri e a gente não vai mais ver ele jogando em alto nível, né? Voltando a ser aquela estrela, Cacerato e Yuri ali brilhando. Eu tenho medo disso. Confesso que eu tenho medo disso acontecer. Se eu pudesse usar uma palavra pra descrever aqui o que eu tô sentindo em relação a esse time da Fúria no momento, é medo, cara. O momento atual que o time vive é muito turbulento. É muito 880. Tem partida que eles vão bem. Tem partida que eles vão mal. Ainda tem muita coisa pra encaixar. E vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos pra gente ver, né? O que de fato eles vão planejar aí pra segunda temporada, rapaziada. Eu ainda tenho esperanças porque ela é a última que morre, não é mesmo? Mas, né? Complicado, rapaziada. Complicado. Mas isso aqui foi só a minha opinião. Eu quero também agora saber a opinião de vocês aí embaixo. Não deixem de comentar. Vamos criar aquela discussão bacana que a gente sempre cria. O vídeo de duas semanas atrás foi super bem nisso. Vamos ver se a gente consegue repetir aqui. Eu tenho certeza que a gente consegue, na verdade. E se vocês gostaram do conteúdo do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like pra mim aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E dar aquela compartilhada com os amigos pra ajudar na divulgação. Nós nos vemos amanhã com mais um videozinho top pra vocês. Até lá então. Valeu, falou e fui!